E vamos começar o programa de hoje falando sobre emagrecimento. A gente sabe que grande parte da população está acima do peso e esse excesso de peso acaba comprometendo a saúde, trazendo diversas outras doenças. A gente vai conversar com a doutora Lícia Vilas Boas, que é gastro. A gente vai falar sobre diversas técnicas que estão aí disponíveis para ajudar você a fazer as pazes com a balança. Bom dia, doutora Lícia. Bom dia. Obrigada. Quando a gente fala em emagrecimento, vem logo a questão da gastroplastia, que é a cirurgia, que eu digo que é o tratamento mais radical para quem realmente está acima do peso. Mas existem outras técnicas, outros recursos menos invasivos? Existem. São técnicas que estão utilizando a endoscopia digestiva. São técnicas que são invasivas, mas não são cirúrgicas. O paciente faz a nível ambulatorial, ou seja, na própria clínica. E são duas técnicas hoje. Uma é a colocação de balão intragástrico, que já existe há mais tempo. E uma técnica nova, que é a gastroplastia realizada por endoscopia, que é uma sutura feita no estômago, que provoca a redução do estômago, muito semelhante à gastroplastia cirúrgica, só que feita por via endoscópica. Que é bem menos traumática, né? Com certeza. O paciente faz um procedimento na própria clínica, liberado no mesmo dia para casa e sem intervenção cirúrgica. Então, vamos falar sobre o balão primeiro, e depois a gente vai aí para a endoscopia, para a cirurgia de redução. Pois não. Quem é que pode recorrer ao balão intragástrico e como é que ele funciona na prática? O balão intragástrico, ele ocupa espaço no estômago e por isso ele vai dar uma saciedade e também a presença dele faz com que o estômago fique como se estivesse reduzido, diminuindo a tite também. Isso no próprio consultório? É feito na clínica, certo? Através de um procedimento de endoscopia. Como você perguntou, pode ser feito por pacientes que têm um IMC a partir de 27, ou seja, uma obesidade leve para moderada. E é indicado para todo tipo de paciente com obesidade. A faixa ideal é a que fica entre os 27 de IMC e até os 35. A partir de 35, a indicação maior seria a cirurgia bariátrica. Mas ainda assim, nós fazemos também colocação de balão nesses pacientes com obesidade maior quando eles querem se preparar melhor para uma cirurgia bariátrica e estar com uma condição de risco menor. Quanto tempo o paciente fica com esse balão no estômago? Os balões, antigamente, eram feitos para ficar seis meses. Temos agora um modelo novo, convencional, que foi liberado pela Anvisa para utilização por um ano. E temos também um balão para o ano, que pode ser recalibrado, ou seja, aumentar o volume dele. Esse balão, nós não fazemos ele aqui em Natal, é um balão que é mais específico para pacientes com obesidade maior, pela necessidade de aumentar o volume depois de um determinado tempo. Nosso maior trabalho é focado no balão tradicional, que hoje tem o modelo para um ano. Doutora Lícia, quem coloca o balão? Quais são os cuidados? Tem algum risco? Tem algum incômodo? É similar a você ter feito uma bariátrica? Na verdade, é assim. Nós fazemos um programa multidisciplinar, tá certo? Que é a colocação do balão junto com o trabalho com uma nutricionista, um profissional também da área de atividade física, né? Porque a gente vai utilizar esses três pilares e também um psicólogo para ajudar na parte psicológica que todo paciente que está fazendo tratamento de obesidade precisa. O balão, ele é colocado em 10 a 15 minutos. É um procedimento simples de endoscopia sobre anestesia. Depois que o paciente coloca o balão, ele permanece na clínica por torno de duas horas e depois ele é liberado para casa. Existe um período de adaptação de três dias onde o paciente tem alguns desconfortos, tipo enjoo, sensação de peso no estômago, mas que é uma coisa que ele supera depois de três dias e ele passa a ter uma vida normal. É muito semelhante a cirurgia bariátrica, o passo a passo dele, porque tem uma dieta que vai ser liberada progressivamente, atividade física também. O paciente só precisa ficar afastado do trabalho por três dias no máximo. Então, assim, é um procedimento que a gente considera bem... Não tira o paciente da sua rotina normal por muito tempo. E os resultados, assim, com relação ao emagrecimento? O esperado é em torno de 15 a 20% da perda de peso. Certo? Do peso que o paciente apresenta. Normalmente a perda de peso maior é nos três primeiros meses, depois o paciente perde menos, vai se estabilizando. Mas, assim, muito importante o tempo de permanência do balão. Por isso a importância desse novo balão para um ano, porque quanto mais tempo o paciente permanecer com o balão e permanecer com baixo peso, mais o seu organismo se adapta a essa nova condição. E a possibilidade de regra de peso se torna menor. É isso que eu ia falar, porque é importante o paciente ter a consciência de que quando tirar o balão ele vai ter que seguir os novos hábitos, né? Porque senão vai engordar, não existe milagre. O balão é um instrumento temporário, né? Mas, assim, as pessoas vão dizer, ah, bota o balão e depois vai ganhar peso novamente. Todo procedimento de tratamento de obesidade pode ter regra de peso, até a cirurgia bariátrica. Hoje, 50% dos pacientes é provado que em cinco anos já tem algum regra de peso, mesmo com a cirurgia. Então depende muito do trabalho que é feito com o paciente, como ele entrou naquele processo, né? Você perguntou, quem pode fazer? A gente tem que levar muito em consideração o perfil do paciente. Então, assim, a entrevista prévia com o paciente, a consulta médica é muito importante. A gente escolheu o paciente que realmente tem o perfil de poder fazer esse trabalho. Porque tem pessoas que desejam muito, mas não conseguem fazer. É verdade? É, exatamente. E tem que ter a consciência mesmo. Exatamente. Mesmo que você não coloque o balão, mas se você precisa emagrecer, de adotar altos, saudáveis, alimentação, atividade física. E isso é pra vida inteira, né, doutora Lissa? Já tive casos de pacientes que a perda de peso nem foi tão grande, mas a mudança de vida pro paciente teve, assim, uma repercussão muito importante. Foi um marco na vida deles, assim, de pacientes que nunca entraram numa academia, de passar, frequentar e daí nunca mais largar, entendeu? Eu, de tentar fazer pela primeira vez uma dieta que nunca conseguiu fazer. Então, assim, isso também é gratificante, porque às vezes o paciente tá precisando de uma sacudida pra começar uma vida nova. E essa questão do... eu penso que é assim, a pessoa tá lá tentando na dieta, não consegue, não consegue. Quando coloca o balão, aí tem aquele impacto inicial grande, né, emagrece e aquilo ali termina retroalimentando e criando em você o desejo de realmente mudar. É, autoestima do paciente melhora muito, né? Quando ele tá tentando fazer alguma coisa que ele não consegue, é muito negativo pra ele. Quando você vê um resultado imediato, a sua autoestima melhora. Pessoas que não queriam ir pra academia vão e por aí vai, né, todo o processo. Doutora Lissa, nosso tempo é curto. Nós vamos falar rapidinho da técnica, né, da bariátrica através... Isso é uma técnica relativamente nova, tem três anos que se faz ela no Brasil. É um equipamento que é introduzido através do aparelho de endoscopia que faz uma sutura, uma costura no estômago. E você reduz o estômago, fica semelhante a cirurgias livre. E o paciente fica como se tivesse feito uma cirurgia bariátrica. Os trabalhos que tem com relação a isso são só de três anos, que é um procedimento novo. Existe também algum pequeno regano de peso depois desse período, mas assim, como toda cirurgia bariátrica também, é um procedimento pouco invasivo, né? Porque ele é invasivo porque ele é feito por endoscopia, mas não é cirúrgico. O paciente é liberado no mesmo dia pra casa, é feito um acompanhamento durante todo o período que ele... assim, imediatamente depois, como também na cirurgia bariátrica, mas assim, o risco menor, as complicações muito menores com relação à cirurgia bariátrica e tá chegando pra ficar, certo? Agora mesmo teve um curso em Miami, participaram pessoas do Brasil inteiro e assim, no mundo inteiro está se fazendo. Natal já vai começar a fazer a partir da próxima semana. Nossos vizinhos já fazem, Fortaleza já faz, João Pessoa, Recife. Natal estava faltando começar e nós vamos estar começando a fazer isso muito em breve, certo? Que coisa boa, que coisa boa. Mais uma opção aí e também essa questão da conscientização, o excesso de peso faz muito mal. Doutora Alícia, como gasto, quais são os prejuízos pra saúde desses quilinhos a mais aí? Olha, em todos os sentidos, né? Com relação à autoestima, como a gente já falou, as comorbidades que existem, né? O diabetes, a hipertensão, danos da parte motora, né? Danos sobre os joelhos, sobre os pés. Eu acho que a obesidade não é boa pra ninguém, não é verdade? Então assim, na nossa área da gastroenterologia, o que é mais assim, a gente foca muito em cima da perda de peso por conta da doença do refluxo, que cada dia é uma coisa mais frequente e tem muito a ver com obesidade. O paciente consegue perder peso melhor assim, 50% por relação ao refluxo, então isso aí é uma coisa importante pra gente. Também a parte da esteatose do fígado, né? Que as pessoas às vezes acham que é uma brincadeira e que pode evoluir pra cirrose, até pro câncer de fígado. Então assim, a perda de peso também é um fator determinante pra que a gente combata a esteatose hepática. E tantos outros problemas, né? Diabetes tipo 2, né? Que é uma coisa super grave, que tem relação direta também com essa esteatose, que é a gordura no fígado, né? As pessoas achavam que é só pelo álcool, mas não é. Hoje o maior fator de gordura no fígado, de esteatose hepática, é a obesidade, certo? Tem que mudar. Tem que mudar. Agora, o paciente que tá assistindo, poxa, eu tô acima do peso, será que o balão é pra mim? Será que é a cirurgia? Qual o primeiro passo, doutora Lícia? Vamos dar essa dica, essa orientação, porque quem tá assistindo já sabe assim, O paciente que tem uma obesidade muito grande, ou seja, tem um MC acima de 40, a cirurgia bariátrica é a mais indicada. As pessoas que têm uma obesidade intermediária, o balão é uma opção muito boa. Porque, até porque, é uma primeira tentativa, né? A cirurgia é uma coisa definitiva, não tem volta. Então assim, o balão, ele é, por ser um procedimento temporário, Às vezes, é um passo inicial. Alguns pacientes que botam o balão, no futuro, vão acabar fazendo uma cirurgia bariátrica também. Mas eu acho que é uma oportunidade do paciente ver que ele pode conseguir perder peso, sem fazer uma coisa tão radical. E na consulta com o gastro, aí já vai ser conversado todas essas técnicas? Isso. O paciente que consulta a gente, ele é informado de como é que a técnica funciona. Ele é triado, né? Ver se ele é um paciente que tá apto a fazer a colocação do balão. Porque, assim, um paciente que tem alguma doença grave associada, não pode fazer. Paciente com suficiência renal, que tem de tratamento de câncer, ou que tem alguma patologia psiquiátrica, por exemplo, assim, que dependa de muitas medicações, esse paciente não tem indicação de fazer a colocação de balão. Então, todas as demais pessoas podem fazer. A não ser que já tenha alguma cirurgia prévia no estômago. Ótimo. Então, se você tem alguma dúvida, marca a consulta com o gastro, que aí você vai esclarecer tudo. Né, doutora Alicia? Espero poder esclarecer. Muito obrigada. Obrigada também. E os viverbentes estão sempre de portas abertas pra vocês. Obrigada. E a gente vai pro rápido intervalo, não sai daí, que já a viverbente tá de volta.